Fala galera, meu homem é carinho, se esquece pelo sininho, e hoje vamos começar uma nova série. Tentei no retinal! Como que é essa conca? Eu sei se mesmo que eu fiz a minha boca, eu vou em busca, com a primeira ficola, com a ranqueaca, que é esse, que é essa conca? Primeira pacica, e busca, né, pra ganhar, nessa conca. Vamos nessa, pra ganhar, nessa, não é, vamos nessa, pa, show! Tchau! 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 Tchau, 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 t E aí e aí Se você quiser cair, não é daqui não! É daqui a pouco já que eu me importe! Cacau não é daqui? É daqui a pouco já, mas é daqui a pouco. É daqui a pouco já que eu saia! Meu Deus, eu mais... Meu Deus... Meu Deus... Dizem que o cara tá correndo, mas acontece... Alright... Meu chipimki... Não pode me agir, se eu te agir o topo não... Agora eu vou sair com a xíria... Ataque! 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 Neste... E o que ele me escapa? Missão macaco é de casa Eu quero ser minha mãe Não, não é? Porque os meus amigos E tem uma linda doce Lindo doce Deixa ver Que eu também tenho Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar meu carro Deixa eu pegar 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 Fui Aqui é a porta amigo Eu preciso De precaução Não Não Mas eu sou seco Eu faço Pela minha frente Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Vai lá. Não dá para pegar não, co! Apocô não, caô! Apocô! Apocôna! É o cor médio! Uau, é isso! Não caia para morrer! Tchau. 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 Minha pauta morreu. Minha pauta passe a faa. Minha pauta morreu. Minha pauta morreu. Minha pauta morreu. Você tá achando o cara? O que é isso? É um cara mesmo? Epa Eu tô acabando, mano Posso? Mesmo ela tá acabando Ok Meu celular quer sacafônio, cara É um inquérito que canco Mano, como que eu for sacar um soco? Sem cafafiço? Meu celular, olha só isso Mas como que eu vou sacafafiço, loca? Sem cafafônio, fi Na moral, cara É que é, se foi fixo Sem chicola E fui